TELEGONIA, TEORIA Para o poema épico grego antigo sobre TELEGONUS, consulte TELEGONI. A TELEGONIA é uma teoria da hereditariedade que sustenta que a prole pode herdar as características de um parceiro, anterior do progenitor feminino. Assim, o filho de uma mulher pode compartilhar as características de um parceiro sexual anterior. Experimentos no final do século XIX em várias espécies falharam em fornecer evidências de que a prole herdaria qualquer personagem dos companheiros anteriores de sua mãe. Ela foi substituída pela redescoberta da herança mendeliana e pela teoria dos cromossomos de Bover e Sutton. Embora não exista nenhuma evidência de qualquer mecanismo telegenético verdadeiro de herança, um fenômeno semelhante pelo qual características ambientais, não genéticas, de um parceiro anterior afetaram o desenvolvimento da prole de um parceiro subsequente foi recentemente descoberto em uma espécie de mosca. Conteúdo Uma etimologia Dois percepções iniciais Três entendimentos no século XIX e o colapso da teoria no século XX Quatro desenvolvimentos recentes Cinco influência na cultura Seis veja também Sete notas Oito referências Etimologia O termo foi cunhado por Auguste Vesmo a partir das palavras gregas tele, que significa longe e gônus, que significa descendência. O nome também pode se referir ao filho de Odisseu, Telegonus. O poema perdido com o seu nome é Telegonia. Percepções iniciais Mais informações Paternidade parcial A ideia de Telegonia remonta a Aristóteles. Afirma que os indivíduos podem herdar características não apenas de seus pais, mas também de outros homens previamente conhecidos por suas mães. Em outras palavras, pensava-se que a paternidade poderia ser compartilhada. A teoria, exposta como parte da biologia de Aristóteles, foi aceita em toda a antiguidade. O conceito de impregnação telegonica foi expresso na mitologia grega nas origens de seus heróis. Essa dupla paternidade, uma imortal, uma mortal, era uma característica familiar de heróis como Tezeu, que foi duplamente concebido na mesma noite. Pela compreensão do sexo na antiguidade, a mistura de Sêmen deu a Tezeu uma combinação de características divinas e mortais. De um suposto Parnassus, fundador da Delphi, Pausanias observa, como os outros heróis, como são chamados. Ele teve dois pais. Um deles dizem que foi o deus Poseidon, o pai humano sendo Cleopompus. Às vezes, o resultado poderia ser gêmeos como Castor e Polux, um nascido divino e outro mortal. A doutrina mais geral das impressões maternas também era conhecida no antigo Israel. O livro de Gênesis descreve Jacó induzindo cabras e ovelhas dos rebanhos de Labão a darem crias listradas e malhadas, colocando varas de madeira escura com listras brancas em seus bebedouros. A telegonia influenciou o cristianismo primitivo também. Os seguidores gnósticos de Valentiníus, por volta de 100 a 160 desse, característicamente levaram o conceito do mundo fisiológico para o reino da psicologia e espiritualidade, estendendo a suposta influência até mesmo aos pensamentos da mulher. No Evangelho de Filipe, um texto entre os encontrados em Nag Hammadi. A quem a mulher ama, para eles são como os nascidos. Se seu marido, eles são como seu marido. Se um adúltero, eles são como o adúltero. Muitas vezes quando uma mulher dorme com seu marido, mas enquanto seu coração está com o adúltero a quem está acostumada a se unir, ela carrega aquele que carrega de modo que ele seja como o adúltero. O conceito de telegonia foi revivido com a redescoberta de Aristóteles na Idade Média. Isso foi parte da resistência ao casamento em 1361 de Eduardo, o príncipe negro, herdeiro do trono de Eduardo III da Inglaterra, com John, a bela donzela de Kent, que havia sido casada anteriormente, sua progene. Pensava-se que poderia não ser completamente de seu sangue plantageneta. Entendimentos no século XIX e o colapso da teoria no século XX No século XIX, o exemplo mais amplamente creditado foi o da égua de Lord Morton, relatado pelo ilustre cirurgião Sareverard de Romy e citado por Charles Darwin. Lord Morton criou uma égua branca com um garanhão quagga selvagem, e quando mais tarde cruzou a mesma égua com um garanhão branco, a prole estranhamente tinha listras nas pernas, como quagga. O Surgião General of New York, o fisiologista Austin Flint, em seu textbook of Human Physiology, 4ª edição, 1888, descreveu o fenômeno da seguinte maneira. Um fato peculiar, e ao que me parece inexplicável, é que gestações anteriores influenciam a prole. Isso é bem conhecido dos criadores de animais. Se éguas ou cadelas de sangue puro já foram cobertas por um macho inferior, nas fecundações subsequentes os filhotes provavelmente participarão do caráter do primeiro macho, mesmo que depois sejam reproduzidos com machos de linhagem irrepreensível. Qual é o mecanismo de influência da primeira concepção, é impossível dizer, mas o fato é incontestável. A mesma influência é observada no sujeito humano. Uma mulher pode ter, com um segundo marido, filhos que se assemelham a um ex-marido, e isso é particularmente bem marcado em certos casos pela cor do cabelo e dos olhos. Uma mulher branca que teve filhos de um negro pode posteriormente ter filhos de um homem branco, essas crianças apresentando algumas das peculiaridades inconfundíveis da raça negra. Tanto Schopenhauer quanto Herbert Spencer descobriram que a telegonia era uma teoria confiável. Auguste Vesma, por outro lado, expressou dúvidas sobre a teoria anteriormente, e ela caiu em desuso científico na década de 1890. Uma série de experimentos de James Cossarevar na Escócia e outros pesquisadores na Alemanha e no Brasil não encontraram nenhuma evidência do fenômeno. Além disso, o estatístico Carl Pearson apontou que se a telegonia fosse verdadeira, os filhos posteriores do mesmo casal deveriam se parecer cada vez mais com o pai, o que não é o caso. Os biólogos agora explicam o fenômeno da égua de Lord Morton, com referência às variantes dominantes e recessivas de um gene. Tanto a égua quanto o garanhão tinham um gene recessivo. O potro herdou esses alelos e, portanto, exibiu a característica invisível em seus pais. Nos mamíferos, cada espermatozoide possui o conjunto haploide de cromossomos e cada óvulo possui outro conjunto haploide. Durante o processo de fertilização, é produzido um zigoto com um conjunto de ploide. Esse conjunto será herdado por todas as células somáticas de um mamífero, sendo exatamente metade do material genético proveniente do produtor do esperma, o pai, e a outra metade do produtor do óvulo, a mãe. Assim, o mito da telegonia é fundamentalmente incompatível com o nosso conhecimento da genética e do processo reprodutivo. Enciclopédia Britânica declarou, Todas essas crenças, da herança de características adquiridas à telegonia, devem agora ser classificadas como superstições. Desenvolvimentos recentes. A telegonia, que já foi uma teoria popular entre os biólogos do século XIX, foi amplamente rejeitada com a chegada da genética mendeliana. No entanto, em 2014, os ecologistas evolucionistas A.J. Crean e colegas relataram um fenômeno aparentemente telegonico em uma mosca, Telostilinus angusticolis. Como um primeiro passo para desvendar se o efeito é suportado pelo próprio espermatozoide, ou por produtos da glândula acessória, as PS no fluido seminal, acasalamos as fêmeas inicialmente com um macho em condições de alta ou baixa, e em seguida, recolocamos a fêmea com um novo macho em condição alta ou baixa duas semanas depois. Curiosamente, o tamanho e a viabilidade da prole foram determinados pela condição do primeiro macho, sem efeito da condição do segundo parceiro. Os testes genéticos confirmam que este resultado é válido mesmo quando o segundo macho é o pai biológico da prole. Essas descobertas sugerem que o efeito paterno é mediado por as PS, e fornecem um caso convincente para reavaliar a possibilidade de telegonia como um fenômeno válido. Crean, Copse e Bonduriansky, tal pai, tal filho. Efeitos paternos não genéticos revigoram a possibilidade de telegonia. YSLIU propôs possíveis mecanismos moleculares que podem ser responsáveis pela telegonia. No entanto, seu trabalho é baseado nas crenças de criadores pré-mendelianos para reforçar a ideia de que as características são passadas de acasalamentos anteriores. Os mecanismos propostos incluem a penetração dos espermatozoides nos tecidos somáticos do trato genital feminino, a incorporação do DNA liberado pelos espermatozoides nas células somáticas maternas, a presença de DNA fetal no sangue materno, a incorporação de DNA exógeno em células somáticas, presença de células fetais e DNA fetal no sangue materno e herança não-mendeliana de alterações epigenéticas, mediada por RNA de esperma. Influência na cultura A telegonia influenciou as crenças racialistas do final do século XIX. Uma mulher que teve um filho com um homem não-ariano, argumentou-se, nunca poderia ter um filho ariano puro. Mais tarde, essa ideia foi adotada pelo partido nazista alemão. A telegonia ressurgiu na ortodoxia russa pós-soviética. Virgindade e telegonia A Igreja Ortodoxa e a Ciência Moderna das Inversões Genéticas foi publicada em 2004. Pralda.ru deu uma visão geral do conceito e uma breve revisão do livro, dizendo que os autores inventaram histórias assustadoras e incríveis para fazer mulheres tenham muito cuidado com seus contatos sexuais, e que a ideia estava sendo usada pela Igreja para assustar os fiéis. Ana Kuznetsova, que foi nomeada Comissária dos Direitos da Criança para a Federação Russa em 2016, disse vários anos antes que ela acredita no conceito, entre outras visões marginais. O editor fundador do jornal de negócios Vedomoshi interpretou a nomeação de alguém com tais pontos de vista comum, sinal de que o presidente russo, Vladimir Putin, estava se tornando mais ideológico. A A A Legenda Adriana Zanotto